O cortejo da Raíssa Sotero Resende, de apenas 14 anos. O caixão vai sendo levado aqui para o local do enterro. Muito sofrimento, muita dor para toda a família, para os amigos também. As pessoas que eram muito próximas à Raíssa. A gente acompanha aqui, é muita tristeza. Nós que passamos toda manhã acompanhando esse caso, até para a gente também. É um fim trágico, é um momento muito doloroso. Uma morte que foi violenta demais. A gente acompanha aqui a tristeza do namorado. Ele que contou para a gente que estava apenas um mês com ela, mas que percebia como amava a Raíssa e como ela a amava demais. A gente acompanha aqui. Ele sendo amparado pelos parentes. O pessoal aqui com muitas coroas de flores também, demonstrando a solidariedade, o amor, o sentimento também pelo pai e pela mãe da Raíssa. Que são as pessoas que mais sofrem nesse momento junto ao namorado. Um jovem de 17 anos que fazia planos de morar junto com a Raíssa. Eles que já estavam construindo aí, juntando um dinheirinho para comprar material, para fazer a casa. A mãe que relatou aí a preocupação, o pai também, né? No momento em que ela ainda tinha relacionamento com a ex, que é a suspeita, é uma das suspeitas de ter assassinado a Raíssa. A gente teve esse relato aí que era um relacionamento extremamente abusivo. Ela sofria ameaças e sofria também agressões físicas e psicológicas. Então, um momento de muita dor, de muitos conselhos que também a família dava para a Raíssa. Infelizmente, no início, ela acreditava que era realmente amor o que a ex sentia por ela. Mas depois ela entendeu que realmente era um relacionamento abusivo, um relacionamento muito difícil, conturbado. E há cerca de um mês ela estava muito feliz. Tinha reencontrado, tinha encontrado, na verdade, um grande amor da vida, que é esse rapaz de 17 anos. Mas, então, a vida dela foi tirada de uma forma muito trágica, muito brutal. A gente lembra que esse crime aconteceu na manhã de ontem, na praia de Maria Farinha, em Paulista, na região metropolitana do Recife. A Raíssa foi extremamente violentada. Ela passou por afogamento, foi também esfaqueada na nuca e também levou várias pancadas na cabeça. Teve a cabeça jogada contra as pedras do mar, na praia de Maria Farinha. Sofreu bastante e tudo isso foi registrado por um vídeo feito pelas próprias suspeitas desse crime. Que, na verdade, a gente precisa dizer que é um ato infracional por causa das idades das suspeitas. Que elas têm 15 anos apenas e teriam feito, de acordo com a polícia, essa barbaridade. A gente acompanha aqui esse cortejo, seguindo esse caminho aqui com os parentes, os familiares também. E amigos da Raíssa Sotério, de apenas 14 anos. Muita tristeza, muito sofrimento. A gente segue aqui esse caminho em direção aos últimos momentos, a despedida aqui dos parentes e dos amigos com a Raíssa. Muita gente da escola dela, amigos da infância, amigos recentes também, parentes que não conseguem se conformar com a partida tão repentina e trágica da Raíssa. Seguimos acompanhando.